Galera, esse aqui é o LG Cinebeam Q, um projetor 4K, laser, super leve, portátil, são só 1.49 kg, num projetor que você leva pra qualquer lugar, 65 watts, ou seja, um powerbank que suporta 65 watts, e esse cara se leva pra acampamento, leva pra festa dos amigos, projeta com uma qualidade muito legal, pelas tecnologias que eu vou explicar ao longo do vídeo. E olha só, esse design industrial aqui que tá lindo demais, esse quadrado aqui, vocês vão ver, porque eu já trouxe um vídeo na CIE sobre ele, ele é prata, bonitão, com essa alça aqui que gira 360 graus, e ele é um projetor 4K, você tem aqui o WebOS, então você tem os principais apps de streaming, você tem aqui também ajuste automático de projeção na parede, de foco, e ele faz até 120 polegadas, galera. É realmente de 50 a 120 polegadas, seja com projetor compacto, você tem um telão na sua casa. Então, sem perder tempo, eu já trouxe um vídeo na CIE, então já tenho ali um hands-on direto da maior feira de eletrônicos de consumo, que rolou em janeiro desse ano, quando a LG lançou ele, lá em Las Vegas, mas hoje a gente vai finalmente tirar ele da caixa, mostrar as principais features pra vocês, o que esse cara tem a entregar. Então, vou começar tirando aqui o selinho, olha só, tem um selinho aqui, abriu aqui e pronto. É um produto que não é que nem TV, ele já vem aqui montadinho, você não precisa montar. Aqui em cima, olha só, manualzinho logo de cara, o manual do CineBeamQ. Vou tirar aqui, além do manual que está aqui, temos o manual, o certificado de garantia aqui do produto, que é bem interessante, bem grande, deve ter bastante coisa coberta aqui em várias línguas. O que mais nós temos? Falando sobre ajuste de foco e ajuste de borda automático, coisas que ele traz aqui no sistema, falando como é que é a projeção, um básico pra quem não conhece projetor, e esse é o primeiro vídeo mais detalhado que eu vou trazer de projetor aqui no canal. Tiramos aqui o isopor e olha só, que pequenininho nessa caixa. Não vou deixar cair, né, Jackson? Tá aqui ele, cara, é muito compacto, olha isso aqui, realmente muito compacto. Tá aqui o projetor, olha que belezinha isso daqui. Que projetor lindo, parte traseira, parte dianteira aqui, ó, login da LG ali. Olha só essa alça aqui, como eu falei, ela é multifunção, então você pode trabalhar ela como uma alça pra carregar por aí, mas se você quer ajustar o ângulo, você simplesmente põe na mesa aqui e ajusta a alça e vai criando ângulos, até ângulos que você pode ajustar, por exemplo, assim, ó, pra projetar no teto. E ele tem esse design industrial que tá lindão mesmo, até como objeto de decoração. Olha só o acabamento, nível de detalhes do projetor. Aqui na parte de trás, olha o que nós temos. A gente tem uma fan aqui bem grande, que vocês estão vendo. A gente tem aqui a conexão pra plugar ele na energia. A gente tem aqui o que mais? Uma porta HDMI, que ela é 2.0B, com HDCP 2.2, pra poder transmitir aí 4K. É uma porta ARC também, ou seja, você pode pegar esse cara aqui e plugar um soundbar pra melhorar a experiência de som. Porque aqui dentro tem um speaker básico, se eu não me engano, são 3 watts de potência. É realmente baixo. Eu quero ligar ele pra ver o volume que ele entrega, etc. E aí a gente tem o que mais? Deixa eu puxar pra cá a caixa. Aqui a gente também tem um USB-C, se liga, que serve, por exemplo, pra você plugar um Nintendo Switch. Você vai jogar aqui num projetor com uma tela de 120 polegadas, ou, como eu falei, plugar um powerbank pra usar longe da tomada. Então a gente tem essas portas aqui, o que mais nós temos aqui? Um botão de ligar e desligar aqui, ó. Botão de ligar e desligar. E esse último botão aqui, na verdade, é um leitor de infravermelho aqui pra você dar os comandos. O infravermelho é atrás. Então os comandos provavelmente são melhores se você direcionar pra essa posição. Então são poucas conexões, não tem um menu acessível aqui. Bem interessante, né, galera? Um produtinho bonito demais. Olha só, eles têm aqui, ó, uma proteção. Deixa eu tirar as proteções. Eu adoro tirar esses selinhos aqui, ó. Ó, peliculazinha. Delícia aqui. Tá bonito demais esse projetor. Então, ó, a gente vai explicar um pouco a tecnologia antes de ligar. Primeiro, deixa eu botar ele aqui na mesa aqui. Vamos ver, porque eu tô me perdendo. Funciona assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui bonitão. Esse projetor, galera, é um projetor que traz a tecnologia DLP, com processamento digital de iluminação. Existem duas tecnologias mais usadas hoje de projeção. A tecnologia DLP, que é essa que ele usa, e também a LCD, que você tá acostumado a ver em TVs, que é a tecnologia de cristal líquido. Cada uma tem suas vantagens. A DLP normalmente tem portabilidade, o que é bem interessante. E aí você tem as tecnologias também de fonte de luz, de iluminação. Então, alguns projetores têm lâmpadas, por exemplo, outros têm LED como fonte. Esse aqui é laser. Aqui a gente tá falando de laser de três canais. Então, a gente tem um laser pra cada um dos RGBs, pro vermelho, pro verde e pro azul. Tem lasers distintos aqui pra projetar. A vantagem da tecnologia laser é óbvia que uma delas é a durabilidade. A promessa aqui é até 20 mil horas de projeção. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando se o LED vai queimar, se ela precisa substituir a lâmpada mais rápido. Outra é a uniformidade. LG promete aqui 88% de uniformidade ao longo da projeção, o que é bem interessante. Lembrando de novo, eu ainda tô mergulhando nesse universo de projetores. Então, se eu falar alguma besteira aqui, me corrijam nos comentários, porque também tô aprendendo. Mas, de qualquer forma, li bastante sobre o assunto, pesquisei, fui na casa de um amigo que tinha projetor lá, troquei ideia e fui em frente. A tecnologia DLP que tem aqui dentro, ela tem um chip aqui dedicado, chama DMD, que é Digital Micro Mirror Device. Pra cada pixel aqui, ele tem micro espelhos que vai refletir a iluminação pra criar a projeção do pixel na parede. Então, a combinação da tecnologia DLP com o laser aqui, com a fonte de iluminação a laser, entrega aqui imagem com boa definição, é a promessa, de boa definição, grande volume de cor, cores mais fiéis, o que é bem interessante, convenhamos, por um projetor. E também brilho mais constante ao longo do tempo, sem ter uma diminuição, porque a luz tá ficando tempo de uso mesmo, que a luz vai perdendo ali a vida útil dela. Então, são todas características que a gente deve ver por aqui. Tudo isso somado, e num projetor que promete aqui, e isso é bom colocar aqui entre aspas, um contraste de 450 mil pra um. Esse é um contraste dinâmico, galera, não é um contraste nativo. LG não fala em contraste nativo. Contraste nativo é o que, num projetor, no nível de 3 mil, 4 mil pra um, já é muito bom. Projetores excelentes, tem 30, 40 mil pra um. Excelentes, projetores caríssimos. Então, aqui a gente tá falando de contraste dinâmico. De qualquer forma, pra quem não sabe bem o que é contraste, é a variação entre o branco mais brilhante e o preto mais escuro. Quanto maior o nível de contraste, ou seja, se você tem 3 mil pra um, você tem 3 mil camadas entre o branco mais brilhante e o preto mais profundo. Logo, quando a gente tem, por exemplo, telas OLED, a gente tem um contraste de um milhão pra um, contraste infinito, significa que o preto vai ser super preto, o branco vai ser super branco, e acaba tendo também cores muito bem definidas, enfim, toda a variação aí, você tem muitas etapas e isso entrega uma imagem muito melhor, sem tendência tanto pro cinza. Então, a promessa aqui, com contraste dinâmico 450 mil pra um, eu não sei quanto isso vai dar em contraste nativo. Então, a gente já vai ligar e ver isso. Brilho, aqui são 500 ansilumens. 500 ansilumens, convenhamos, é um brilho ok. Mas vamos comparar com o Freestyle da Samsung, outro projetor portátil. O Freestyle Full HD, esse cara 4K. Brilho do Freestyle 250 ansilumens, esse cara 500, é o dobro. A fonte de luz lá, eu não sei se é lâmpada ou LED, mas não é laser. Esse cara é laser. Então, traz muitas outras características. Obviamente que o preço também é diferente. Isso porque o preço dele, hoje, acabou de ser lançado no Brasil, é R$ 7.700. Não é barato, mas lembrando, projeta de 50 a 120 polegadas, num projetor que pode levar pra qualquer lugar. Basicamente, é o dobro do preço do Freestyle da Samsung, e eu tô comparando os dois, que são duas empresas coreanas que têm seus produtos oficialmente no Brasil, dois super portáteis, que podem projetar em qualquer ângulo. Então, eles bem que concorrem no conceito. Mas não na qualidade e preço. Então, por isso eu tô comparando os dois. Lembrando o seguinte, galera. Como eu falei, esse cara aqui, o consumo máximo dele é de 65 watts. Ou seja, por exemplo, um powerbank que nem esse aqui, ó. Ó, eu tenho esse powerbank aqui, ó, de 65 watts. Ó, vocês estão vendo aqui, 65 watts. Ele é um powerbank de 30 mil miliampere. Ó, acho que dá pra ver aqui, ó. 30 mil miliampere. Ele vai dar conta de muitas e muitas horas. É o ideal pra usar com esse cara, pra levar pra qualquer lugar. Lembrando que 65 watts, ele trabalha aí com 20 amperes por 3.25 volts, pra dar 65 watts. Então, essa é a característica pra você poder ligar ele longe da tomada, direto num powerbank, usando a porta USB-C que tem aqui. Fora isso, queria falar um pouquinho também sobre tamanho de projeção, sobre como ele se lida com ambientes claros e escuros. Mas sem perder tempo, vamos botar isso aqui pra funcionar com ele ligado. E aí eu comento enquanto a gente projeta e começa a testar ele de fato. Bom, galera, tudo montado aqui, já funcionando, já projetando, já fiz alguns testes aqui. Primeira impressão, tô gostando bastante. Mas eu esqueci de falar algumas coisas que vêm na caixa. Por exemplo, esse controle aqui que não é o Smart Magic, que não tem a ponteira que você funciona como um navegador, mas ele é branquinho. Lembra bastante alguns outros controles de produtos da linha Lifestyle da LG. Também tem a fonte, obviamente, que você vai usar pra plugar na energia. Apesar que, olha só, nesse momento, ó, eu já estou trabalhando com ele no powerbank aqui. Então, tá funcionando muito bem. Tô testando aqui com um powerbank, então não tem problema. O sistema já tá aqui, ó, famoso webOS da LG, numa versão customizada. Não é a versão que você tem nas TVs, mas tem todos os apps. Então, tá aqui, ó, já configurei Apple TV, tem YouTube, tem Disney Plus, Prime Video, Netflix, Max. Tem os principais apps do mercado e já tem a sugestão de conteúdo aqui na Home, Disney Plus, Amazon Prime, enfim. Todo aquele esquema que você já conhece do webOS funciona aqui também. Lembrando que o projetor tá funcionando, tá projetando aqui essa tela de 130 polegadas. Eu tô projetando aqui, eu chuto em 110 polegadas, mais ou menos. Vou entrar nas configurações dele aqui, ó, pra mostrar. Tem um botão de configurações aqui no sistema e quando eu entro nas configurações dele, eu tava com o Apple TV aberto, mas eu consigo mostrar já aqui, ó, assistente de instalação, pessoal. Nessa parte de assistente de instalação, a gente já tem todos os principais configurações disponíveis. A primeira delas que você vai usar, por exemplo, é essa questão do ajuste automático aqui de enquadramento, que é básico, você vai projetar e quer que enquadre mais fácil possível. Então, ele tem esses ajustes. Conforme você mexe no projetor, ele se autoajusta a projeção de acordo com o ângulo que você projetou, sempre pra deixar a imagem mais nítida possível, como ele tá mostrando aí. A mesma coisa ele faz com foco. Tem um ajuste de foco automático, mas você pode também criar uma otimização de acordo com o que você achar melhor, se não ficou um foco muito bom, mas aqui funcionou muito bem. Tem ajustes de borda também, de 4, 9 ou 15 pontos. Então, você, por exemplo, 15 pontos, pode escolher um dos pontos que você quer ajustar. Então, ele permite bons ajustes e olha só uma coisa que eu achei interessante, que ele já permite aqui, no caso, ó, deixar uma imagem de fundo e ver como isso vai na prática. O resultado que você vai ter desse ajuste. Tem o modo da projeção também, se liga. Modo frontal, teto frontal não tá disponível, porque nele não tem ajuste pra fixar no teto. Ele é um projetor pra você botar numa mesa, num aparador. Então, tem o frontal e o traseiro, que eu não tenho como testar aqui, porque eu não tenho uma superfície pra projetar de trás. Nesse caso, ele espelha a imagem pra fazer uma projeção traseira. Ou teria o teto traseiro, não tem. Então, essas opções de teto frontal e traseiro não estão disponíveis aqui. A gente tem ainda altitude, que vocês sabem que um projetor, quando tá numa altitude elevada, com o ar mais rarefeito, ele funciona, ele esquenta um pouco mais. Então, a ventoinha, quando você bota pra habilitar essa função, olha só. Conseguiram ouvir? Tô mais próximo. Agora, vou desabilitar. Já diminui na hora. Justamente pra não ter aquecimento, pra melhorar a vida útil também do laser ali, da luz que vai iluminar. Então, ele tem esse tipo de configuração. Configurações, algumas outras, e o próprio Keystone, que é pra fazer esse ajuste aqui da projeção manual. Então, ele tem esse ajuste automático, mas você pode fazer um ajuste fino manual aqui, vir na parte de inclinação, rotação, desvio, tá tudo aqui, você inicia ali, faz os ajustes da sua tela, se for deixar ele estático, uma vez só e já era. Como ele é um projetor portátil e que tem até uma alça pra levar por aí, com certeza você não vai deixar ele estático sempre, porque um dos diferenciais dele é justamente isso. Outra coisa que eu queria mencionar com vocês é o barulho. Muita gente se incomoda muito com o som que os projetores emitem. Então, deixa eu entrar nas configurações dele aqui e mostrar isso pra vocês. Quando a gente vem nas configurações gerais dele, na opção de economia de energia, você tem três modos de operação desse projetor. Então, eu vou aqui em suporte, economia de energia, a gente vai ter três modos. O modo mínimo, médio e máximo. Eu vou chegar perto de novo com o lapela aqui pra vocês verem. Olha só, tá no mínimo, médio e agora o máximo. No máximo, ele fica bem silencioso. Na verdade, é pouca diferença na prática. De 27 a 29 decibéis. Ele tem 25 a 29 decibéis. Ou seja, ele é muito silencioso em qualquer situação. Óbvio que se você botar no mínimo, que é o mínimo de economia de energia, a ventoinha dele faz mais barulho, o brilho aumenta. Então, a capacidade de entrega de brilho real dele, em lumens, vai aumentar. Então, isso é importante pra vocês entenderem as possibilidades aqui. Outra função que eu queria mostrar pra vocês é a questão da imagem. Você tem muitos modos como uma TV aqui. Então, tem vivo, padrão, cinema. Claro que tem modos mais brilhantes. Olha essa imagem do Apple TV de fundo. Vou botar o mais brilhante. Quando você muda pro mais brilhante, ele traz, obviamente, mais brilho. Ele joga o brilho no máximo. Mas ele perde fidelidade de cores. Lembra que eu falei 154% do padrão DC IP3? Então, ele perde. Ele fica mais azulado também. Já dá pra ver aqui. Modo cinema, obviamente, vai deixar um modo um pouco mais fiel. Realmente, as cores estão bem mais agradáveis. Tem o film maker. E tem o especialista que eu gosto muito na LG. Como eu tô num ambiente pouco iluminado, apesar de ter uma luz forte na minha cara, toda essa luz de fundo, na tela tem menos brilho, eu botaria no especialista esse modo escuro, que é um modo que é bacana. O resultado tá legal. Então, é esse que eu usaria no padrão. Mas, se for ver esporte, tem um modo de esporte. E tem o otimizador de games pra galera que for jogar. Pra utilizar ali o ALLM, que é o modo de baixa latência automático, jogando o input lag pra baixo. Não é um input lag animal aqui. Muito legal não, galera. Aqui a ideia é 30, 40 milissegundos. Então, você vai ter aqui pro gamer casual. Não pro gamer hardcore. Se você ligar um videogame na porta HDMI aqui, você vai ter 4K a 60 frames, porque não é HDMI 2.1. Então, você vai jogar 4K até 60 frames, beleza? Então, isso dito, você vai ter 30, 40 milissegundos de input lag, rodando no modo otimizado. Ele tem esse modo otimizado aqui, ó. Quando você vem aqui na parte de imagem, você pode selecionar isso manualmente, o modo de games, otimizador de games. E ele já otimiza cores, padrões pros gamers. E por aí vai. Então, são as funções que ele tem aqui. As principais funções que eu queria falar. Outra delas é no som. Mas, pra isso, eu vou rodar um filme aqui pra vocês verem. Por exemplo, eu vou reproduzir aqui um filme que eu sempre reproduzo, quando eu faço testes. Então, eu vou botar aqui pra rodar o avatar. Vou aqui na minha biblioteca, que eu já tenho ele comprado. Então, vou botar o avatar pra rodar aqui. E vou deixar no som mínimo pra vocês verem. Porque lembra que eu falei, o áudio dele é 3 watts. É um speaker bem básico. Ele vai de 0 a 100 o volume. Esse é o volume básico. O volume máximo, desculpa. E é baixo. Ele é um volume básico pra quem quer um ambiente controlado. Porém, ele como tem um HDMI aqui, você tem pass-through de Dolby Atmos. E isso é bem legal. Então, se você plugar um soundbar da própria LG, da Samsung, da JBL, enfim, de quem for, com Dolby Atmos, você vai fazer o pass-through e o filme como o avatar que tem Dolby Atmos, você vai poder tirar o áudio em Dolby Atmos com uma potência de áudio bem legal. A ideia é mobilidade. Mobilidade. Você faz concessões. Outra coisa. Aqui, olha só. Peguei aqui, ó. Aqui a gente tem uma caixa de som, uma X-Boom da própria LG. Tá aqui na mesinha aqui do lado. E eu já pareei as duas. Então, eu vou voltar ali pro menu pra vocês verem como funciona. Eu vou botar no volume um pouquinho mais alto, mas não muito alto. Vou entrar no menu e vou trocar pra som Bluetooth, porque ele suporta até duas caixas Bluetooth aqui em estéreo. Então, quando eu venho aqui, ó, eu posso botar dispositivo Bluetooth. Quando eu faço isso, ele vai automaticamente ligar aqui, ó. Oh, grande amarelo! Grande amarelo! Eu suplico! E o som tá saindo aqui, ó. Agora, eu tenho o som que eu quiser. Eu posso jogar pro alto e, ó. Som alto. Vou tirar aqui. Vou voltar pras caixas de som do próprio projetor. Então, pra vocês terem uma ideia do potencial de possibilidades. Ele tem um som baixo, mas ele possibilita botar no Bluetooth ou mesmo numa soundbar pra você criar uma experiência. Então, em termos de qualidade de imagem, eu vou tirar dessa área pra vocês verem a qualidade de imagem do filme. E o que eu noto é que aqui no ambiente, como eu tenho bastante luz, o brilho tá um pouquinho comprometido nesse tamanho de projeção. E isso é importante falar. Quando você projeta em 120 polegadas, você precisa de 3,20 metros da parede ou da tela em que você tá projetando. É uma distância muito grande. 500 ansilumens se perdem nesse caminho. Então, você não consegue ter o pico dele. Claro que 500 é o pico teórico. Você não tem isso na prática. No modo cinema, aqui, nos modos mais calibrados, você vai ficar entre 400 e 450 nits. Ele é abaixo. Assim como o da Samsung Freestyle, que fala 250, na prática vai oferecer 200, 180 em picos de brilho. Porque você não consegue entregar estudo na prática em tempo integral com uniformidade de brilho na tela. Então, o que a gente tem aqui em 3,20 metros é um brilho que não é o ideal. Claro, num ambiente... Se eu apagar tudo e eu mesmo estiver no breu total, a minha experiência vai melhorar bastante. Então, numa sala em que você tem o controle total de iluminação, você consegue 120 polegadas. Pra você ter um ambiente ideal, assim, ó, num ambiente ideal, numa luz controlada, sem prejudicar nada o brilho, a projeção ficaria ali entre 95 e 100 polegadas. Então, você diminuiria um pouco chegaria o projetor mais perto e teria, assim, mais iluminação. E numa sala com muita iluminação, que você não consegue controlar bem, o ideal é projetar entre 50 e 70 polegadas. 50 polegadas é 1,24m da tela. E 80 polegadas é 2,13m. Eu vou deixar esses números aqui na tela pra você ter uma ideia das distâncias de projeção. A ideia é que você consegue usar ele, mesmo tendo 500 nits, em um ambiente muito iluminado, ou num ambiente pouco iluminado também, mas aí controlando a distância de acordo com a experiência que você quer ter. Claro que você vai num ambiente iluminado e pode projetar em 120 polegadas, mas você vai ter que entender que você vai ter uma certa perda ali, você vai ter uma imagem com menos detalhe. Lembra que eu falei que é 450 mil pra 1 de contraste dinâmico? Então, aqui a gente anota que alguma coisa se perde no contraste e no brilho. O preto não fica tão preto, porque eu tenho muita luz no ambiente, uma tela muito grande. Você já tem um preto tendendo mais pro cinza, você já perde detalhes nas sombras, fica tudo uma coisa mais chapada. Então, o ideal é eu estar projetando nessa minha condição de gravação, numa tela um pouco menor. Ou seja, aproximar o projetor da área em que eu estou projetando. Então, isso dito, é a experiência que eu gostaria que seria o ideal. De qualquer forma, vocês estão vendo agora uma imagem dele projetada com todas as luzes apagadas. Notem como melhorou a projeção. Também estou projetando agora em 70 polegadas, mais ou menos. Notem como em 70 polegadas o brilho já fica melhor, as cores já ficam mais fiéis e por aí vai. Então, é um projetor que, na minha pouco tempo aqui de uso, gostei bastante. E é óbvio que seria legal se ele tivesse pelo menos 1000 ANC lumens. Mas, obviamente, nesse tamanho super compacto aqui, é difícil de encaixar todo as specs possíveis. Dentro do que a LG se propõe aqui, eu gostei bastante da ideia. E falando de uma forma geral, os pontos fortes deles são o quê? Assistindo aqui, já fica claro que o fato de ter uma luz laser, projeção RGB com luzes separadas, é um ponto forte. ter esse design portátil aqui, meio industrial, meio retrô, vai ficar bonito em qualquer sala. Então, quando você não estiver projetando, ele funciona muito bem como um objeto de decoração mesmo. Ele fica bonito em qualquer ambiente, não como aqueles projetores grandões, meio sem charme, vai. Aqueles projetores, por exemplo, que tem luz LED grandão, etc. Não tem esse charme. Então, esse é um dos diferenciais que ele traz. A conectividade, poder botar duas caixas Bluetooth aqui também é muito válido, até porque ele só tem 3 watts aqui. E, claro, o último ponto forte que eu queria destacar aqui, sem dúvida, é ter um sistema operacional aqui inteligente, um smart OS. Apesar do chip não ser tão poderoso como o chip de uma TV, ele tem funções de inteligência artificial aqui. Você tem som com IA, que dá um up no som. Você tem imagem com IA. Você tem aquele up usando inteligência artificial, que em alguns cenários pode ser vantajoso, além do upscale de imagem. Então, se você estiver projetando um filme em Full HD aqui, vai dar muito bem. E, óbvio, que eu também mostrei aqui um cenário muito complexo, uma cena toda escura. Quando você põe cenas claras aqui, melhora muito a experiência, como vocês estão vendo agora, no caso. Então, esses são os pontos fortes, o que deixa um pouco a desejar. O brilho que é mais limitado, não tem entrada analógica. Então, se você quisesse uma entrada analógica, o que eu não sinto falta seria um ponto fraco. E também a questão do controle remoto. Porque, como o receptor de infravermelho está na parte de trás, se você colocar o projetor nas suas costas e você for dar o controle, não vai funcionar muito bem. Então, idealmente, ele tem que estar na sua frente. Ao menos, é isso que eu notei nessa experiência básica. De qualquer forma, a LG manda bem em trazer um cara assim. Ela já tinha o Cine Beam numa versão 4K maior, obviamente, com mais brilho, com features um pouco mais avançadas. Agora, ela traz num formato compacto que vai agradar muita gente. Principalmente, quem busca uma TV na palma da mão, portabilidade, para levar onde quiser e que funciona, como eu já mostrei, num básico Power Bank, como é o cenário que eu tenho aqui. O Power Bankzinho aqui que está comendo a bateria. Já foi 25% do Power Bank de 30 mil miliampere. Então, eu imagino que um Power Bank que nem esse de 30 mil miliampere vai dar aí para umas duas, três, quatro horas no máximo. Aí vai depender da qualidade, enfim. E só para finalizar, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar. LG Cine Beam Q, a nova versão do projetor portátil da LG que está saindo na casa dos 7.700 reais. Não é barato, mas é flexível. Possibilidades para o cara que quer ter uma TV no quarto, na outra hora na sala, na outra hora na churrasqueira, num acampamento, levar por aí com os amigos, poder ter flexibilidade e portabilidade. Um projetor que substitui uma TV de tela grande, chegando até em tamanhos que você não teria dinheiro para comprar uma tela, porque ele vai até 120 polegadas e, obviamente, uma tela desse tamanho custaria uma pequena fortuna. De qualquer forma, tem suas restrições e eu já expliquei no vídeo. Ficou interessado? Os links estão aqui na descrição. e lembrando que você sempre pode assinar os grupos de oferta do O Mundo Conectado no Telegram e no WhatsApp para não perder as melhores ofertas. Quando esse carinha aqui tiver um desconto, a gente vai avisar por lá. Então já entra aí nos nossos grupos de oferta para não perder nada. Fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.